Vai, vai! Ele deu a sobre, não morre, ou tudo um pego Poxa, coi, fogo em meu Poxa, coi, fogo coi, fogo Mai povo a coi, far o homem C reduction do risco C coração oCE grito Sagam o gets нажso da na justoeste Agora no primeiro primeiro Brasil Vamos lá, vai, vai, vai Comecei-me com outro para o Reino Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tchau, tchau. 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 Tchau.